Você sabe que quando eu governei esse país, a vida das famílias melhorou. Mas eu quero falar do futuro, sobre o que será o Brasil nos próximos quatro anos. Garanto a você, vamos voltar a gerar empregos, fortalecer o salário mínimo e renegociar as dívidas das famílias. Vamos apoiar os empreendedores, criar um ambiente melhor para os negócios e tirar esse país de novo do mapa da fome. Vamos juntos por um Brasil de paz, democracia e prosperidade.